O Vida Ativa desenvolve atividades físicas dentro do treinamento funcional e tem disponibilidade de aulas individuais e em grupos. Os profissionais são capacitados para planejar o tipo de atividade de acordo com as suas metas e no horário que se adapta à sua rotina. Para conhecer mais, agende uma aula experimental. Ah, e nesse mês de maio, quem se inscreve ganha logo uma mochila para começar a fazer parte da família. Siga o Vida Ativa nas redes sociais e tenha lá todas as informações. Arroba CT Vida Ativa. E agora vamos falar sobre aproveitar espaços. Você vai ver como um móvel planejado traz um ambiente ainda mais aconchegante e funcional para a sua casa. A Criari tem uma linha residencial e corporativa pensada a partir das necessidades dos consumidores. Com um leque de cores contemporâneo, acessórios de destaque e modulações diferenciadas, consegue materializar os mais diferentes desejos. Eu acredito que o segredo da loja Criari aqui de Campo dos Goitacazes é baseado em três pilares. O primeiro deles é nítida a paixão pelo que faz a equipe. Não só o Alexandre quanto o Laís, mas a equipe que eles têm. O amor e o carinho e atendimento ao consumidor em saber que o trabalho deles impacta muito na vida das pessoas que passam por algum tipo de mudança e procuram essa resposta aqui em nossa loja em Campo dos Goitacazes. O segundo pilar de sucesso que eu acredito neles é que eles têm uma adesão muito forte com a nossa marca, seguindo os processos, executando as formas de treinamento como é o feito disso, né? Seguindo todas as nossas orientações. E o terceiro ponto que eu acredito é a estabilidade dessa loja. Enquanto a marca jovem de 15 anos, né, lá em Bento Gonçalves, eles estão localizados aqui há mais de 10 anos, no mesmo endereço, gerando confiança e credibilidade ao nosso consumidor local aqui de Campos. Dentro da marca Criari, existe um núcleo de treinamento chamado NECT, Núcleo de Excelência em Treinamento. 100% da nossa equipe comercial passa por esse treinamento. É um treinamento que acontece na nossa fábrica em Bento Gonçalves com duração de 4 dias, com um principal foco em trabalhar as melhores práticas de treinamento em vendas, mas principalmente agregar a nossa cultura de trabalho que tem feito a gente ter sucesso nos últimos 15 anos. E agora nós vamos saber qual é o processo do planejado até chegar à casa do cliente. Débora, o que você procura aqui na Criari? Então, toda a minha casa já foi projetada com a Criari, e hoje eu venho em busca tanto da atualização do projeto do meu quarto e da minha sala. E agora que a gente já sabe o que a Débora quer, qual é o processo agora, por modulado, chegar na casa da Débora? Então, a Débora aprovando o projeto, a gente faz a apresentação aqui na loja, escolhemos os materiais, e esse projeto vai para a fábrica. Esse prazo leva 40 dias úteis para chegar até a casa dela, só que pelo Localize, eu como arquiteta e a Débora, podemos acompanhar todo o processo de entrega, de saída do material da fábrica, chegada na loja e chegar até a casa dela. Tudo pronto e alinhado por aqui, e o como se faz é mostrar a produção e o resultado na casa da cliente. E já estamos aqui na casa da Débora, recebendo aqui esse lindo projeto que a Criari preparou, junto com a Daiane, e hoje a gente vai ver o resultado na prática. A Débora está aqui mostrando para a gente como ficou aqui o projeto, e Daiane, saiu tudo como vocês pensaram, como a Débora queria? Saiu sim, a Débora ficou super satisfeita, que o projeto foi desenvolvido para atender as necessidades dela de receber bem os convidados aqui na sala de estar. Então essa estante foi toda projetada com esse tom amadeirado, como ela queria trazer mais conforto e aconchego para a sua sala, e com essa bancada toda espelhada, que traz essa sofisticação e vai servir também para apoio das suas bebidas, comidinhas, para receber bem. Eu vi também que uma das escolhas dela foi esse móvel lindo, essa cor verde, que surpreende na sala, né? É, esse móvel é um destaque, né? É uma laca verde, um verde esmeralda, que ela vai utilizar aqui como aparador, e faz esse composê com a madeira, desses tons naturais, e mesclando também com tons de decorações de dourado, ficando super atualizado. Nesse projeto aqui da Criari, a Débora também escolheu o quarto, né? Como é que ficou o projeto? Isso. Ah, o quarto ficou lindo, né, Débora? Ah, o quarto ficou bem aconchegante, nós escolhemos os tons de cinza para dar uma atualizada, temos ripados maravilhosos, que vocês podem ver no painel da TV, com mais espaço para ela guardar mais seus sapatos, suas bolsas, e um espaço especial para maquiagem. Claro que você está muito satisfeita, né, Débora? Porque está lindo. Com certeza, hein, então. Realmente foram todas as minhas necessidades atendidas, uma delas foi esse móvel, né, como a Débora falou, em verde esmeralda, que foi a cereja do bolo, que eu fiquei, assim, totalmente encantada, e quanto ao meu quarto também ficou maravilhoso, porque tanto a Débora quanto a Criari, eles estão sempre muito voltados em estar vendo a necessidade do cliente estar atendendo, que foi um dos meus pedidos, foi a minha bancada de maquiagem, que eu simplesmente amei. Então está satisfeita? Muito, muito. Com certeza, ficou lindo. Surpreendente, né? É muito importante a gente procurar material de qualidade e um ótimo atendimento, assim como a gente viu aqui na Criari. E antes de terminar o nosso programa, a gente quer chamar a sua atenção para um alerta muito importante. Em campos, já foram registrados quase 2 mil casos de chikungunya este ano, uma doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A melhor prevenção é evitar a proliferação do Aedes aegypti, eliminando água armazenada, que pode se tornar possíveis criadouros, como em vasos de plantas, galões, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e manutenção, e até mesmo em recipientes pequenos, como tampas e garrafas, além de lixo acumulado também. Não existe vacinas contra chikungunya. Então, faça a sua parte e previna-se. E o Como Se Faz vai ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro, né, Sofia? É verdade. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus